Hoje, dia consagrado a São José, em que a Igreja implora as graças e a proteção do Esposo de Maria e Pai de Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós e a todos vós, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.